E a ACI de Novo Hamburgo completa 90 anos de atividade neste ano. E para festejar a data, a associação inicia um projeto que visa contribuir com o desenvolvimento das empresas da cidade. É a Missão pela Qualidade. O encontro na ACI apresentou os objetivos da missão. Entre os dias 9 e 25 de abril, os integrantes vão viajar por 12 cidades da Europa e conhecer o processo de gestão das empresas que vão ser visitadas. O intuito após a viagem é apresentar aos empreendedores da região o trabalho que é desenvolvido pelas empresas europeias. Nossa ideia é poder disseminar através do contato direto com os empresários, com os associados da casa, poder ter esse referencial europeu. Neste ano, a ACI completa 90 anos. E uma das atividades que integra as comemorações é o lançamento da Missão pela Qualidade. A presidente da entidade destaca que através deste projeto, as empresas da região do Vale dos Sinos vão poder investir no desenvolvimento com qualidade. E isso, para nós que precisamos muito de gestão, para que a gente tenha um crescimento sustentável. E não só sustentável, mas sim também um crescimento de longevidade, é de extrema importância. As empresas que vão ser visitadas pelo comitê foram selecionadas pela Qualidade em Gestão. Entre elas estão empresas como a Philips, a BMW e a CertiQuality. E aí Obrigado.